Toma só HS rapaziada, que isso, esse gráfico aqui é bom mesmo né, não dá menos 28 nunca, GG rapaziada E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o HNB trazendo mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada Um videozinho hoje diferente, um videozinho aí de conhecimentos de gráficos rapaziada Não fui eu que criei o gráfico, eu vi isso aqui no canal do Anjo Sniper, esse gráfico Porque eu não sei se ele que crieou ou se ele pegou de um russo, pelo que eu entendi E vamos testar ele aqui rapaziada, já tô com o gráfico equipado, vamos ver se é bom mesmo, se tá registrando mais bala E é a primeira vez que eu tô testando galera, não cheguei a testar ele, primeira vez agora E eu vou dar meu veredito no final do vídeo Tamo aqui numa partida aliados com Peixiva, então rapaziada, já deixa aquele like e também se inscreve A inscrição é muito importante, tamo com quase 100 mil inscritos rapaziada Ai, toma já a HS mano, tem um cara aqui ó, quer ver? Vai tomar tap, eu vou dar tap nele ó Eita, apareceu embaixo, doença Eita, mano, esse gráfico não sei não hein rapaziada Até agora só a HS, não teve aquele menos 28 que temos Vamos ver se será um outro gráfico aí, milagroso, não sei Parece que até agora tá tudo bem rapaziada Deu dois HS bonito, duas balas realmente na cara Vamos continuar jogando M4A1 agora rapaziada Nossa, quase que eu peguei os dois O cara do meu time parece um ser muito ruimzinho, sei lá Ele vai embaixo ó Aqui um pixel muito forte ó Quando eu escuto ele eu vou patinetar na cara Nossa mano, só a balinha na cara agora Será que é eu que tô muito bom hoje Ou será que o gráfico tá registrando tudo Agora não sei hein galera, até agora aprovado Segundo round Já já eu passo ele pra vocês Pra dizer bem certo rapaziada É um gráfico aí com uma textura Não tão bonita Não tão alto também Então é um conhecimento aí de FPS também Não vai, não vai comer tanto FPS Ai morri Como é que eu vou dar HS e não aparece nem a cara dele Morreu Vai tomar o conhecimento de pulo aqui ó Boa GG Agora não foi HS que eu também mirei no No peito das costas Nas costas, mas certo Vamos lá rapaziada Tá achando até aqui Comenta aqui nos comentários Hashtag gráfico, beleza? Quero ver geral que tá achando até aqui Comentar hashtag gráfico E eu vou dar aquele coração Responder geral que comentar essa hashtag Então comenta aí E sem muitas delongas Esse daqui é o gráfico rapaziada Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo E eu morri meio Que doença completa mano Acabei, os caras acabaram ruxando e tomei Então, anti-alissing Filtrado, anestesiotrópica Desativado FPS pretendido 120 Que vacilo mano Achei que eu ia estar seguro Só que os caras ruxaram Igual umas doenças Completas ali me pegando Julho do Agora que eu vi o nick dele mano Eita Chegou alguma coisa aqui na minha casa rapaziada Vou ter que dar um corte rápido E ver o que que é E bom galera Retornando aqui Chegou um adaptador Adaptador P2 Pro meu iPad Que logo tá aí Porque senão não vai ter como Utilizar ele Jogando com fone de ouvido Então precisava comprar um adaptador Chegou bem agora mano Que doença Até perdi o time Aqui do vídeo Tá, tem dois caras dando bomba já Vou fazer um unboxing aí com vocês Rapaziada Pra vocês verem o que que eu tô falando Toma um Toma outro God Nossa O cara do meu time aqui Tá 0 barra 4 mano O cara não garante uma pra nós Deixa eu ver se é de alta qualidade O negócio Meu iPad pra quem me pergunta Vai chegar entre o dia 14 ou 15 Sexto ou sábado Pelo que tá lá no No aplicativo Vamos ver se esse fio aqui Vai ser bonito de ver É rapaziada Sei lá Parece ser uma doença completa Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas só vem um cabinho Bem pequenininho Isso aqui é a proteção Tomara que seja Senão Tem que jogar com essa cor aqui O que o cara falou Ele não vi Depois eu vejo rapaziada Mas é um cabinho Onde você conecta no carregador E coloca o Coisa do fone de ouvido Pra poder escutar Senão Porque geralmente O iPad e o aparelho da Apple Não vem com Entrada P2 Que é do fone de ouvido Então a gente tem que comprar Um auxiliar Digamos assim Então eu já comprei Já veio antes do iPad Pra não ter problemas Na hora que chegar Vamos smoker A cara deles ali Nossa O cara é embaixo O cara é em cima O cara não vai deixar Eu jogar não O cara tá 0 barra 4 O cara nem consegue Se jogar Imagina se eu deixar O cara levou um Ainda na sorte Caramba Eu preciso tirar Essa proteção azulzinha Aqui do cabo Rapaziada Senão vai dar ruim Isso aqui Bagulho feio Aí ó Branquinho Nossa O fiozinho parece ser De alta qualidade Hein galera Bonitinho Bonitinho Vê que nem nenhum É bonitinho GG Vamos lá rapaziada 4x3 pra nós Estamos tomando Um apavoro É claro Caímos outra vez Com times horríveis Tô brincando Não quero ganhar Esse aqui mesmo Então vamos pegar Esse cara aqui O primeiro Toma na cara Boa Agora sim Julio Começamos a jogar Sério Cada um leva um Vamos finalizar Já a partida Que agora voltei Toma aí na tua cara C4 E let's go Rapaziada Então Acredito que mais uns 3, 4 dias O iPad já esteja aí Rapaziada Eu vou estar fazendo Unboxing Geralt está me pedindo Nunca fiz Mas vamos tentar H.I. lá Será que mata? Ah doença completa Toma só H.S. Rapaziada Que isso Esse gráfico aqui É bom mesmo Não dá Menos 28 Nunca GG Rapaziada Nice Só mais 2 pontos Vou fazer sempre a mesma Bang E vou rushar Bang lá H.I. lá atrás Essa bang do cara Sempre me atrasa Um pouco Agora acertei no peito Também Vamos plantar E agora só mais um round Ganhamos aí Sem o mínimo problema algum Nice Do very Do easy Do baby Do safe Do god 11 barra 3 Estamos esbagaçando Julio É isso Melhor dupla Vamos fazer diferente agora Rapaziada Agora é o esquema Aqui ó Bang pra dentro Do bomb Eu fiquei cego Não sei como Smoke aqui ó E aqui a gente precisa Essa molotov Pra pegar o cara lá atrás E já levamos aqui ó Só na cara Vamos plantar agora GG WP Easy Gráfico aprovado Mano Muito bom Fazer o conhecimento De pulo aqui ó E GG Rapaziada Curtiram o vídeo Deixa muito Muito like E é isso rapaziada Vamos ver quantos pontos A gente upa Vamos ver se a gente pega Gold aqui na Na conta do meu parceiro Nem lembro quem é Essa conta rapaziada Tenho mil contas No celular Tenho conta aí Trinta Facebook Vinte Gmail E eu acho que a gente Pega o Gold aqui pra ele JK se não me engano É o nome do cara E boa rapaziada Quase pegamos aí o Gold Ele que se vira agora Pra pegar E é isso Curtiram o vídeo Deixa muito muito like Até o próximo Tamo junto Valeu E falou Tchau 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 Tchau